Olá! Bem-vindo! Bem-vinda! Este é o Deste Lado! Nós estamos com mais um vídeo aqui no canal pra você E hoje o assunto é recomeço, só que na área profissional Eu sou o John, eu sou o Ká e eu sou a Is Nós começamos esse vídeo de hoje fazendo a seguinte pergunta Você se sente bem com o que você está fazendo? Você se sente satisfeito? Tem feito isso com excelência? Será que não é hora de recomeçar? É o papo que a gente vai bater aqui hoje no Deste Lado Eu creio que essa questão do recomeço profissional Ela, assim como o recomeço do vídeo anterior Está muito ligada à felicidade Essa questão de mudança, ela tem a necessidade desse reconhecimento da felicidade Todo segmento da tua vida que você decide recomeçar Parte muito do seu eu interior, né? Aquilo que vai te fazer bem, aquilo que te satisfaz Eu passei por experiências de não troca de profissão Atuo como professora há algum tempo Mas muitas pessoas sabem que eu troquei de curso Meus pais sonharam pra mim o curso de Direito Meu pai me via promotora ou juíza E eu ia pra faculdade chorando todos os dias, porque na hora que eu queria A minha paixão sempre foi outra É o teatro, que é o que eu faço, é o que me dá prazer Quando você está bem com você Você está bem com as pessoas que você ama Você está bem com o mundo Consequentemente, tudo flui Tudo acontece Na área profissional, se você acredita que Uma das coisas faria com que você se sentisse melhor Se sentisse bem, realizado, satisfeito Seria mudar a sua área profissional Mude, mude, mas mude agora E você vai dizer Ah, mas em todos os anos de curso que eu fiz A faculdade, os pré-vestibulares E agora eu vou jogar tudo isso pro alto Jogue É melhor você perder isso agora Do que você passar anos em algo que você não gosta Que você não se sente bem Eu vou até puxar um gancho, gente, que você está falando Na questão da perda Tudo, absolutamente tudo na vida Todas as escolhas que você faz na sua vida Ela está conectada com perdas e ganhos Então você tem que parar e pensar O que eu estou disposta a perder Pra ganhar outra coisa Porque se você tem o pensamento de ter tudo, tudo, tudo Só focado no ter Cara, sinto muito Você não vai ter nada É como se fosse uma troca Não uma troca no sentido de barganha, entende? Por exemplo, eu entendo que Pra eu ser feliz Eu vou ter que me esforçar mais É estudar mais teatro Ter mais conhecimento nessa área E deixar a minha área de educação É uma perda Mas o que eu vou estar ganhando com isso? Eu acho que isso em todos os segmentos da vida Você não concorda? Eu concordo Eu concordo, inclusive Que esse passo Se não for dado por você própria Ele pode ser dado pela vida A vida nos tira da zona de conforto Então, quando a gente perde tudo Quando a gente não se encontra mais Não tem mais aquela referência Que a gente tinha É momento da mudança É momento do recomeço Porque o voltar Um passo Às vezes é necessário Pra que se ande dois O importante É você não deixar isso acontecer Por exemplo, na sua casa Quando você sente a necessidade De que precisa fazer conta Seja pagar uma água Pagar uma internet Porque você não vai cortar Você não espera que corte Então você vai esperar Por exemplo Passar anos Em algo que você não gosta Em algo que você não se sente bem Em algo que você não se sente satisfeito Você está perdendo o seu tempo De fazer exatamente aquilo que te faz bem Aquilo que te satisfaz Que te faz feliz Para que eu tenha sucesso Eu preciso fazer com excelência E para eu fazer com excelência Eu preciso estar satisfeito Satisfação tem muito a ver com felicidade novamente Aí eu ouso até inclusive Colocar o filme Em busca da felicidade Que o ator ele vai pra lá Ele trabalha com uma venda de scanner Ele não consegue Porque aquilo de certa forma Não era legal Não fazia parte da rotina dele E no entanto Ele vai pra vendas No mercado financeiro Que é muito mais difícil E ele acaba se encontrando lá E aquilo dá uma satisfação pra ele Por ele ter voltado atrás Porque ele passou de um vendedor De alguém dono do seu negócio Pra um estagiário Alguém que buscava Uma oportunidade maior Então eu acho isso muito válido Então permita-se Permita-se se sentir bem Permita-se fazer aquilo que você gosta Permita-se sorrir constantemente Exercite aquilo que você sempre sonhou Invista naquilo que você acredita Então não espere passar anos Não espere o poço secar Não espere a situação bater na sua porta Pessoas que passam uma vida inteira Exercendo uma mesma profissão E a fábrica que eu trabalhava Fechou E agora? Como recomeçar? E aí é aquele momento Que você precisa parar assim Caramba Isso Talvez eu não consiga exercer mais Essa minha profissão Ah, mas Para pra se analisar Pensa naquilo que você sempre teve vontade De fazer E de repente você escolheu uma profissão Porque teus pais determinaram Ou porque uma situação da tua vida Determinou que você seguisse aquilo Porque dava mais dinheiro Nossa, eu sou capaz de fazer isso Cara É isso Vai Se lança Se joga, sabe? Busca dentro de você Aquilo que você é capaz Qual é a sua habilidade O que te agrada O que te faz feliz Por mais simples que seja Não Então eu acho que é importante salientar Né, Johnny, K O seguinte Nem sempre aquela carreira mais promissora Vai te fazer feliz Eu tenho uma amiga muito querida Que tem uma formação acadêmica em biomedicina E hoje ela é muito feliz sendo costureira É importante ela fazer a costura com excelência E aquilo E faz Dar satisfação a ela, né Do que ser biomédica E não conseguir, né Chegar ao ponto que ela gostaria As palavras-chave Da nossa discussão de hoje Novamente é a felicidade A satisfação A excelência E o sucesso Às vezes as pessoas Têm muito atrelado a elas Não aceitar Que aquilo não deu certo E ela vai ter que recomeçar O orgulho, né O orgulho De mudar Não, não deu certo Agora eu vou ter o fim Eu vou pegar aquilo Vai arrastar grilhões, né Pro resto da vida Pro resto da vida Pra quê? Eu só me libertei Eu digo que foi uma libertação mesmo Da faculdade de direito Quando eu reprovei O terceiro ano Pra muitas pessoas Quando eu conto, né Que eu fiz até o terceiro ano da faculdade As pessoas dizem assim Mas por que você não continuou? Só faltava mais dois No meu caso três Porque eu reprovei E era uma tortura pra mim aquilo Eu ia pegar o ônibus assim Com aquela cara de mordada Pra quê? Torcendo pra perder Porque eu não tive coragem O suficiente de dizer pro meu pai Porque na época era meu pai Minha mãe que bancava pra minha faculdade Ele dizia Olha, eu não vou mais Eu não quero mais Porque isso não me faz feliz Eu vou fazer outra coisa Precisou acontecer esse fato De eu ser reprovada Pra eu ter coragem E fazer algo que eu queria de fato Pessoal, mas olha só Ano novo Vamos recomeçar Vamos fazer algo Que vale a pena Porque um amigo meu Disse uma vez Que a gente não deve se arrepender Daquilo que fez E sim daquilo que deixou de se fazer Porque Talvez A nossa consciência Vá nos acusar disso depois Não, tem coisa pior Que você ficar arrastando O e se E se Ah, e se eu tivesse feito Isso Se eu tivesse feito aquilo É o mal de muitas pessoas Ah, e se Eu tivesse aberto Um novo negócio E se Eu tivesse arriscado Naquilo que eu gostaria de fazer E se Eu tivesse feito uma viagem Arrisca O máximo que pode acontecer É não dar certo Você vai se apegar Ao que não deu certo? Não Arrisca de novo Tenta de novo Faz de novo Alguma coisa Vai dar certo E em algum momento Você vai olhar e vai falar Valeu a pena E gente Não se apegue A opinião dos outros Porque o seu sonho Ele é só seu E de mais ninguém Seja surdo nessa hora E tenha os olhos muito livres Siga em frente Até porque As maiores histórias de sucesso Que nós conhecemos Que é coletivo Começaram assim Dos erros E não apenas um Sequência de erros Trouxeram sucesso Então faça Mesmo que errando Mas faça com excelência Recomece Sempre que você Acreditar Que é necessário A gente quer ouvir A sua opinião A gente quer saber O que você Tem a dizer A respeito desse tema E também Sugestão de outros temas Obrigado sempre Pela sua companhia Não esqueça De deixar os comentários Deixar aquele like E também Se inscreva no nosso canal E ative o sininho A ativação do sininho É muito importante Beijos E tchau tchau Tchau